Música Olá pessoal, tudo jóia? A gente está aqui hoje para falar sobre uma receita clássica, se não a mais clássica, uma das mais clássicas receitas regionais da região norte do país. O tal do pirarucu de casaca, perfeito? O pirarucu, o peixe pirarucu é o maior peixe de água doce que existe no mundo, tá? Ele está na Amazônia, é um peixe enorme, peixe bem gostoso, bem carnudo e como a gente encontra ele também, é de forma salgada, ele é o nosso bacalhau. Então ele leva o nome do bacalhau amazônico, tá? Então nós encontramos ele de acordo com o que você está vendo na imagem aí, ele é feito em rolo e a gente compra ele tanto em natura quanto ele salgado, já nos mercados municipais, tá? Principalmente da região norte, aí você encontra ele em abundância, ok? O que nós vamos fazer hoje então é fazer o pirarucu de casaca, que é um preparo que ele não é difícil, mas ele é um preparo moroso. Ele precisa de três etapas para a gente desenvolver esse preparo. Um, que é a hidratação na nossa farinha, tá? Ela é uma farinha mais grossa, ok? A gente vai hidratar ele no molho, vai tentar torrar essa farinha no molho para deixar ela pronta. Depois nós vamos refogar o nosso pirarucu com cebola e alho, deixar então esse preparo já bem temperado, tomar cuidado para que a gente tenha que dessalgar esse bacalhau, tá? Ele vem salgado, então você tem que fazer todo o processo igual o bacalhau normal que a gente compra, para o gado de morrua, enfim, você tem que fazer ele dessalgando a água de três em três horas, né? Deixar pelo menos um dia, uma noite aí ele dessalgando. Feita a parte então da hidratação da nossa farinha, nós vamos trabalhar com o tempero do bacalhau e digamos que as guarnições desse preparo, que seriam então ervilhas tortas, batata, tomate, um ovo cozido, cebola, azeitona, pode ser tanto a preta quanto a azeitona verde, uva passas e as pimentas e os temperos, ok? Então, além disso, para que a gente possa finalizar e dar um sabor também bem peculiar a esse preparo, nós vamos utilizar a banana, ok? Banana da terra. Então, vamos começar o nosso preparo. Vem comigo. Pessoal, então eu vou começar o meu pirarucu de casaca, tá? Eu vou colocar um pouquinho de óleo na minha frigideira, deixar esquentar bem esse óleo, tá? E aí eu vou trabalhar o quê? Eu vou refogar o meu pirarucu. Para refogar o pirarucu, eu vou colocar então um pouco de cebola, um, dois dentinhos de alho, tá? Vou puxar isso aqui. E eu vou acrescentar o meu pirarucu, beleza? Essa carne, então, ela foi salgada. E aí eu peguei ela e destrinchei inteirinha com o garfo, tá? Eu deixei ela bem em pedaços. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente refogando e dando sabor ao meu pirarucu, ok? Com cebola e com alho. Finalizo ele com um pouquinho de cheiro verde. E eu vou reservar esse preparo, tá? Nós vamos utilizar ele em seguida. Pessoal, lembra que eu tinha falado, então, sobre hidratar a nossa farinha, tá? O que eu vou fazer para hidratar ela? Eu vou colocar a farinha num bowl. Nada mais, então, do que eu colocar o meu leite de coco na minha farinha e deixar ele bem homogêneo, beleza? E eu vou deixar aqui um pouquinho até ele hidratar, tá? E agora eu vou refogar os meus outros preparos, tá? Aqui é a ervilha torta, batata, tomate e o resto dos meus temperos, tá ok? Vamos lá, então. Numa frigideira eu vou colocar um pouco de óleo de novo. Fio de óleo. E eu vou trabalhar agora, dessa vez, com cebolas em julienne, não mais em brunoise, tá? Vou dar uma refogadinha na minha cebola. Um pouquinho de alho. Vou saltear um pouco das minhas batatas. Feito isso, então, eu vou adicionar meu tomate. A minha ervilha torta. Lembrar, então, que essa batata, ela já foi previamente cozida. Ela tá al dente. E também a minha ervilha torta, ela já tá branqueada, ok? Mais uma pitadinha de sal. Eu vou adicionar a minha azeitona. Uva passas. As minhas pimentas. Dá mais uma salteadinha. E finalizar com um coentro e cheiro verde. Então, mais uma etapa do nosso piradocu com casaca, beleza? A gente já hidratou a farinha, nós já fizemos o refogado com o piradocu e agora a gente fez praticamente a guarnição desse piradocu, tá? Eu vou reservar de novo esse preparo pra depois unir eles em camadas, ok? Vamos lá, então. Pessoal, então, mais uma etapa do nosso piradocu com casaca. Lembra que eu tinha hidratado a minha farinha com leite de coco? O que eu vou fazer agora é torrar essa farinha, tá? Eu vou voltar ela pra uma frigideira e vou deixar ela torrar pra que a gente possa finalizar nossa última etapa do prato de piradocu. Como é que eu vou torrar essa farinha? Eu vou colocar ela numa frigideira e vou mexendo aos poucos, até que eu vejo que ela volte de novo a ficar seca, tá? Mas agora ela tá incorporada ao sabor do leite de coco. Pessoal, então agora eu finalizei a torração da minha farinha que já tava hidratada com leite de coco, tá? E eu vou propriamente dito pra montagem do meu prato. Esse prato ele pode ser montado num refratário normal, mas o que eu vou fazer aqui é uma montagem um pouco mais contemporânea e eu vou colocar ele dentro de um aro, beleza? Então pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou empratar esse piradocu, tá? Pra ser servido de uma forma um pouco mais contemporânea. Vamos lá então. Eu posso começar então colocando o meu piradocu refogado no fundo, com uma estrutura pra hora que eu tirar esse aro aqui ele não caia. Vou colocar um pouquinho de farinha e aí eu vou colocar aquele nosso recheio que a gente tinha feito, lembra? Com todas as batatas, a ervilha. Então eu vou finalizar por último com mais uma camada de piradocu, até porque o piradocu é o principal do prato, tá? E aí o que eu posso fazer pra finalizar esse prato, tá? Eu tenho as bananas, é um prato bem bonito. Eu vou desenformar e ainda eu posso trabalhar com alguns ovinhos aqui no canto. Pessoal, então aqui eu finalizo mais um prato das nossas receitas clássicas brasileiras, o tal do pirarocu de casaca, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tenham sobre essa receita, mandem e-mail, nos comuniquem, tá bom? Aquele abraço, valeu! Música Ai, tô doidinha pra ver O meu velho nordeste, sertão e acrescão deus tem que morrer Legenda Adriana Zanotto